É um prazer estar aqui novamente em Ribeirão Preto, uma cidade que eu tive aqui em 2010, quando nós fizemos o jogo Monte Azul e Corinthians, o primeiro jogo do Campeonato Paulista, 2010, e fomos muito felizes, tivemos uma lotação máxima com a visita do presidente Marco Polo de Onero, da Federação Paulista, na ocasião fizemos homenagem também para a ONU. O primeiro jogo do centenário do Corinthians. Exatamente, o primeiro jogo. E fizemos um projeto diferente, um projeto já de trazer família para o estádio, vocês devem lembrar que nós fizemos, eu fiz um show antes do jogo, um show do sertanejo com a dupla Guilherme e Santiago, e tivemos uma lotação máxima no estádio, até recorde a nível de primeiro jogo de um campeonato, porque geralmente no primeiro jogo você não tem uma média muito alta de público, e naquele jogo tivemos lotação máxima. E Ribeirão Preto é uma cidade realmente que gosta de futebol, uma cidade também pronta, para o desporto, no aeroporto, hotéis, muitas cidades adjacentes aqui também. Com o estádio hoje realmente muito confortável, um estádio pronto, recebeu a seleção da França recentemente pela Copa do Mundo, com reformas de vestiários, gramado. E nós optamos em trazer para Ribeirão Preto, em função de toda essa logística, e também deixar os dois times paulistas aqui no estado de São Paulo. Eu tive recentemente seis jogos em São José do Rio Preto, uma cidade que eu gosto muito também, que gosta de futebol, mas tivemos a oportunidade de levar o Santos, o Palmeiras, o Corinthians. Em seis jogos, mais de 100 mil torcedores lá. E estou voltando para cá, pedido da diretoria do Botafogo, são amigos pessoais, o presidente Barisa, e também o doutor Laete Alves, vice-presidente da federação. Um jogo de uma importância suma, como o doutor Laete acabou de falar. O São Paulo é o caminho mais fácil para Libertadores, então está dando uma importância tremenda para o jogo. Sabe da dificuldade sempre do segundo jogo em casa, então o primeiro jogo chega a ser um jogo de final. E o São Paulo com atração, o Kaká chegando. E vai ser um grande espetáculo, um jogo diferente, um jogo atípico, um jogo de Copa do Brasil, um jogo decisivo. Esperamos a lotação máxima do estádio Santa Cruz, que é a capacidade de hoje liberada a 29.190 torcedores. Também, já de forma estratégica, estamos com preço, não majoramos o preço de ingresso, ou seja, estamos praticando um preço popular. O torcedor consegue comprar a meia entrada a 30 reais, o preço de arquibancada a 60 reais. Então o estudante, o aposentado, com certeza, ele vai ter esse privilégio de vir assistir a este jogo tão importante. Vamos colocar a carga máxima de ingressos. E recebemos ligações do Brasil inteiro. Lembrando que nós tivemos, pelo menos eu tive, cinco convites de subsedes da Copa do Mundo para que levasse esse jogo em uma das capitais do país. Estádios praticamente novos, recém-jogados na Copa do Mundo. Mas comprometido para a presidência do Botafogo, para a diretoria, para o vice-presidente do Laércio também, e também o doutor Marco Polo de Onero, presidente da Federação Paulista de Futebol. Estamos trazendo aqui até para homenagear também o Botafogo por todo o esforço feito para a Copa do Mundo, porque a gente sabe da dificuldade do clube, da dificuldade de fazer o que vocês fizeram. Então o Ribeirão Preto está de parabéns. E a gente tem que mostrar para o Brasil a força da torcida. Eu estava vendo a retrospectiva aqui em Ribeirão Preto, o último jogo do Botafogo, o Corinthians, parece que deu 24 mil, 25 mil torcedores aproximadamente. Então tenho certeza que a torcida do Botafogo e a torcida do São Paulo vai superar a expectativa desse jogo, até porque a gente tem um projeto de trazer mais jogos para cá. E com certeza quem ganha isso é o torcedor, é a cidade, é o Botafogo, para que a gente faça uma grande festa. Então eu vou dar só uma repassada nos valores de ingresso, que eu acho importante. Carga total 29.190 ingressos. A gente está destinando uma carga para o São Paulo de 27.270 ingressos e 1.922 para o Bragantino, para o Botafogo de Bragantino. Arquibancada, preço inteiro R$ 60,00, meia entrada R$ 30,00. Cadeira cativa, preço inteiro R$ 120,00, meia entrada R$ 60,00. E os camarotes, R$ 200,00 inteiro e R$ 100,00, meia entrada. Se a gente observar todos os jogos grandes e jogos da importância, como este Copa do Brasil, é um preço realmente razoável, até porque a gente tem algumas estatísticas de jogos grandes com preços superiores a R$ 80,00. Então eu tenho certeza que vai caber no bolso da família para que venha assistir esse grande jogo e assistir o São Paulo e o Bragantino. E o Bragantino também, com todo o respeito, passou a terceira fase do campeonato e vai fazer de tudo para seguir à frente. E lembrando que a retrospectiva também de time grande com times pequenos realmente deixa o São Paulo temeroso, que o próprio Anapolense desclassificou o São Paulo recentemente no campeonato paulista, indo para uma semifinal com o Santos. Então vai ser um grande jogo de futebol. Aquele que gosta de futebol, aquele torcedor são paulino do Botafogo, propriamente do comercial aqui da cidade, ou todos os outros torcedores de outros clubes, com certeza vai ter a oportunidade de ver uma grande noite de futebol. Obrigado. 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 Obrigado.